Saudações meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês um caso bem triste, onde três cosmonautas russos vieram a falecer e encontraram seus corpos e eles estavam sorrindo. Sou César do canal Enamundi e meus caros, são vários os casos de cosmonautas que morreram num cumprimento de sua missão. Mas talvez nenhum seja tão enigmático quanto ocorrido em 30 de julho de 1971. Mas antes de conhecermos mais esse caso, gostaria de pedir uma ajuda de vocês que possam compartilhar esse vídeo, pois a plataforma não está enviando notificações para todos. E você que gosta do nosso canal, estamos liberando vídeo às 10 da manhã e outros às 19h30. E sigam a gente no Facebook. Todo vídeo lançado, a gente posta por lá. O link para vocês na descrição desse vídeo. Agora vamos conhecer esse caso sinistro, indo agora direto aos fatos. No dia 30 de junho de 1971, a nave espacial soviética Soyuz-11 pôs a funcionar o seu sistema automático de aterrissagem. Depois de permanecer 24 dias no espaço, a equipe em terra se sentia satisfeita, apesar que nos últimos minutos haviam perdido o contato com os cosmonautas George Doprovowski, Vladislav Volkov e Viktor Patsayev. No momento, começaria um dos maiores mistérios mais comentados nos anos 70. Por mais que tivessem perdido o contato ao atravessarem a ionosfera, não havia motivo para preocupação, pois a nave estava aterrissando segundo o previsto. Mas quando os técnicos abriram a escotilha da astronave, viram que os tripulantes sorriam, mas nenhum deles se moveu, nem levantou a mão para saudar. Todos estavam mortos. Então, começavam as hipóteses para tentar aclarar porque os três estavam mortos, sem nenhuma deformação, nem raço de terem passado medo durante a aterrissagem. Primeiro, julgaram a culpa na descompressão, mas a autópsia não revelou hemorragia internas. Outros sugeriram uma trombose ou pânico que conduziu a terem uma parada cardíaca, ao passarem os astronautas que espatifaram-se no chão, mas o sorriso de seus rostos era um grande enigma. O último diálogo entre os cosmonautas e a Terra dava motivos para pensar em qualquer outra hipótese. Aqui, Iantar, disse Dubrovowski, tudo vai perfeitamente a bordo. Estamos em plena forma, preparados para a aterrissagem. Já vejo a estação e o sol brilha. Até daqui a pouco, Iantar, respondeu o controle da Terra. Cedos nos veremos na pátria. Iniciou a manobra de orientação. Segundo todas as aparências, estas foram as últimas palavras registradas, parecendo estar tudo bem. Se houve algo mais, as autoridades soviéticas não quiseram revelar. Não obstante, o mistério resiste, ainda que uma falha técnica determinasse uma descompressão da cápsula. O exame da cabine demonstrou que não apresentava nenhum defeito de estrutura, e que só a perda de uma junta do sistema de fechamento hermético poderia provocar a catástrofe. Uma falha como esta condenava os astronautas sem a possibilidade de escaparem. Por outra parte, durante o voo, deveriam ter registrado uma queda de pressão, como ocorreu na Apolo 13, na qual foi detectada imediatamente uma explosão no compartimento das máquinas. Uma resposta ao mistério seria dada mais tarde pelo Dr. Kutengeng. De origem turca, quem, ao ouvir e noticiar, lembrou que a intensidade de cargas elétricas presentes na atmosfera responde a certos ciclos definitivos. O médico deduziu que a carga elétrica na ionosfera aumentava repetidamente até os extremos que conduziu a uma aguda alcalose nos astronautas soviéticos. A alcalose ou conteúdo alcalino, exageradamente elevada no sangue e tecidos, podem produzir uma parada cardíaca. O anídrido carbônico, que faz presente em excessos no organismo, provoca rictus no rosto das vítimas, dando os aspectos delas estarem sorrindo. O médico fez provas em voluntários. Descobriu uma correlação direta entre os pacientes e os ciclos elétricos atmosféricos. Aumentava o índice de sódio e colesterol. Além de que, os níveis de potássio caíam, lembrando que o potássio é vital para a correta atividade elétrica do coração. Esse estudo tem ajudado a blindar melhor as naves espaciais, mas também para assinalar que os campos eletromagnéticos na atmosfera são provocados por atividades solares. Então, diretamente relacionados a muitas enfermidades, como ataques do coração. Contam também que na hora de fechar a escotilha, os sistemas detectaram que a escotilha não estava hermeticamente fechada. E somente após várias tentativas, os detectores não reportaram nenhum erro. Estava tudo no caminho certo, no caminho de volta à Terra. Embora a comunicação tenha sido perdida no último minuto, porém, o irrefletido aconteceu quando os técnicos abriram a linha e fizeram a respectiva recepção. Eles se cumprimentaram, mas os astronautas permaneceram imóveis, e nenhum deles moveu a mão ou respondeu para dar qualquer tipo de saudação. No entanto, todos eles tinham um sorriso marcante em seu rosto. Um instante depois, os técnicos avisaram que os três estavam mortos. As causas desse acidente permanecem um enigma, embora alguns afirmem que a causa estaria na escotilha, que não teria fechado certamente, somado ao fato que nessa época os cosmonautas não usavam ternos especiais para poder investir mais de equipe técnica. No entanto, os pesquisadores atribuíram o acidente à abertura de uma válvula. Seja o que for, há um mistério sobre o qual nenhuma investigação poderia lançar a luz, porque todos os astronautas morreram sorrindo. Jovens, bem triste essa história, morrer servindo sua pátria. Já falamos aqui também dos cosmonautas russos que não voltaram bem para a Terra e também da mulher que foi para o espaço e acabou morrendo. Vocês já conheciam esse caso? O que vocês acham? Deixem opiniões para a gente que é muito importante. Se não conhece nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva, você que curte esses assuntos, seja um inscrito ativo e nos ajude a divulgar o canal. Já marca esse vídeo nos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, pois nosso canal não é bem difundido na plataforma. Então fazemos a divulgação mesmo na raça. Então conto com a ajuda de todos. Se assistiu a gente até aqui, não saia sem antes deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. e aí e aí e aí Amém.